Para, mas a partir do momento que o tempo vai passando, olha aí, mais um ataque do Ceará pelos lados. Chegando com o Lima, olhou para o meio, o Lima levantou, a bola desviada de cabeça, sobrou para bater para o gol, a bola sobe demais, a finalização do Kelvin. Bola vem para Gabriel Lacerda. Bola para o Mendoza, boa devolução, está pintando o gol. Gol! O do Ceará, Lima! E deixaram o Vozão ainda mais perto das oitavas de final. Bela jogada, né? O Speed Mendoza toca para o Lima. E tinha iniciado a jogada ali, né? A combinação de jogada com o Mendoza. Lima na área, não desperdiça cara a cara com o Felipe Garcia, que chega a tocar na bola. Lindoso. Fez o toque ali por dentro, a abertura é boa, chega para o Nino. Cruzamento para a área, buscando o Kleber, mas no meio do caminho tinha Moisés. Olha o rebote para o gol, a bola passa à esquerda. É, Moisés, legal a história trazida aí pelo Lucas Catribi. Olha o giro, o Wesley bate rasteiro. E faz a defesa o Felipe Garcia. Repetindo o placar do jogo de ida, né? Só que na ida foi de virada do Palmeiras. No caso aí, o Palmeiras saiu na frente, sofreu um empate e agora retoma a liderança. A bola vem na frente para o Nino Cabadinha. Gol do Vozão! Nas oitavas de final da Copa do Brasil! Felipe Garcia! De novo aí para você! E Yuri Castilho num bolão! E o Nino, hein? O Nino que tomou aquele chapéu, mas agora ele também dá uma cavadinha. Mas para encobrir o goleiro Felipe Garcia e ampliar ainda mais a vantagem do Ceará. 2 a 0 no jogo. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1